Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Diante da grande quantidade de dúvidas e questionamentos acerca da possibilidade de suspensão da água e luz, venho gravar esse vídeo aí para vocês para esclarecer aí esses pontos, tá? Bom, muita gente tem questionado, Matheus, eu posso ter a minha conta de luz cortada aí durante essa quarentena ou a minha conta de água durante esse período que eu estou sem dinheiro de pagar para realmente pagar essas contas e está muito complicado. Bom, gente, eu tranquilizo vocês com a seguinte informação. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, publicou no dia 25 de março a decisão de que não poderia haver no Brasil inteiro, no Brasil inteiro, não poderia haver corte de luz, tá? Sob a alegação de inadempensa durante o período aí da Covid-19, tá? Durante o período da pandemia. Portanto, tranquilizo todos vocês, tá? De que durante esse período não haverá, não haverá corte de luz e também de água, tá? Durante esse período de 90 dias, vale lembrar que pode acontecer um caso pontual aqui ou ali, pode, mas se ocorrer, oriento para que esse cidadão, esse consumidor, procura um advogado ou a Defensoria Pública, tá? Ingresse com a ação, nessa ação pedindo um eliminar para reestabelecimento daquele serviço, tá? Então, pedem um eliminar aí para reestabelecimento da energia elétrica, se for o caso do corte de luz e do reabatecimento de água, se for o caso aí de corte de água, tá bom? Então, um abraço, sigam em paz, boa quarentena a todos. Um abraço!